Olá, meu nome é Willis Kepi e hoje eu vou falar da Edux, empresa Edux, que é praticamente Estácio, Edux e Estácio, então eu vou lá de 1970, que é a maior, a segunda maior empresa de educação superior no Brasil. A primeira é a Croto, que também tem ações na Bolsa de Valores. Edux é Estácio, Estácio é Edux, então eu sou sócio da Estácio, aí trocou para Edux, então a Autorica Meia é a mesma empresa, eu continuo sendo sócio da Edux, que é um logo deles que eles trocaram agora, que é movida pelo propósito de educar para transformar. Muito bacana, 90 unidades, mais de 600 bolos de AD, 300 mil profissionais e 500 mil alunos. É sensacional, aqui perto da minha cidade tem vários Estácio, eu gosto muito da Estácio, e lembrando que eu também sou sócio dessa empresa. A Autorica sócio dela hoje tem que ter mais ou menos R$ 49,00, é do setor de diversos, que é a Educação, tem um valor de um mercado de 15 bilhões. E o seu PL é considerado alto, agora 25 de PL, que é quase 25 anos para recuperar o dinheiro. E o seu P barra VP é quase 5, então é, pode ter uma liga da empresa, é praticamente 3 bilhões, o mercado aceita pagar 15. Então é bem acima, levando a consideração que agora, nesse momento ela está, cara, a margem é boa, ela é bem lucrativa, o dividend yield dela é muito baixo, é 1%, levando que se a gente pegar a lucro por nação, que é R$ 2,00, e dividir pelo preço dela que é R$ 50,00, a gente chega na conclusão que ela está pagando agora 4% ao ano. Não pagando, não pagando, lucrando 4% ao ano e pagando 1%, então não é bom, não passa pelos meus critérios, no caso disso eu não investi nela agora, só que eu venho investir nela, eu peguei um valor mais barato. bom, podemos ver aqui, ela sempre foi lucrativa, que teve uma expansão de lucro de 2010 até 2019 só cresceu, e isso é considerado como ela uma ótima empresa, é sem comentários, uma moda, uma empresa lucrativa que lucrou muito nos últimos 10 anos e só cresceu, que é o que a gente busca. Constabilidade constante e crescente. dívida bruta de quase R$ 2 bilhões, patrimônio líquido de R$ 3 bilhões, então a dívida é menor que o patrimônio líquido, então isso é bom. O lucro líquido de R$ 604 milhões, só que o valor de mercado dela é R$ 15 bilhões, então é, mostra que o lucro é muito pequeno perto do seu valor de mercado. eu comprei ela faz muito tempo, deixa eu ver o histórico de cotações, eu comprei quando era Stas, Stas 3, era outro código, Stas 3, agora nem tem no Google mais, deixa eu ver aqui e aparece o histórico de cotações, e dúvidas, os últimos 5 anos, eu comprei, acho que foi em 2018, rapaz, junho, junho de agosto, subiu 127%, modificou bastante a avaliação que a gente fez aqui, bastante, que ela subiu bastante, então quando eu comprei eu estava, eu ganhava um dividendo maior, eu tinha a PL bem menor, mais da metade, tipo era o PL mais ou menos 9, seu PVP era mais da metade menor, então era outra análise, naquele tempo eu achei que valia a pena, hoje eu não acho mais a pena, não vale mais a pena comprar ela, mas eu vou manter a minha posição que foi comprada, pra sempre praticamente, então é isso que a gente tem que fazer, comprar bem e guardar, que não é muito exemplo agora de comprar bem, mas isso gente, Stas, uma ótima empresa, boa empresa, mas nesse momento eu considero ela um pouco caro, bom obrigado gente, e até a próxima análise, se inscreva no canal, comente, dê um gostei pra ajudar o canal, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!